Aplausos Maravilhosa, linda Dona do meu coração Um dia Meus olhos Vem Na luz Olhar do amanhecer Sorrindo um dia De graça Poesia Brindando essa Manhã feliz Uma portada Na rádio O jeito Que o mestre sonhar O Não chorar E o Não chorar se arrastando O Céu da vida Brindando A paz E o Não chorar E o Não chorar E o Não chorar se arrastando O céu da vida A paz A paz Não chorar se arrastando A paz Não chorar se arrastando A paz A paz Que a A paz E a paz A paz O que é isso? 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 O que é isso?